Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi, o Santander Way tem uma atualização para hoje uma novidade interessante para esse momento difícil. Aqui está a nova atualização que vai ser interessante para esse momento difícil aqui é o aplicativo Way. Vou botar para atualizar e a gente vai ver lá o que ele tem para nossa atualização. Eu já li mas vou ler de novo. Agora você pode parcelar a sua fatura do seu cartão de crédito com entrada mínima de R$10,00 e a partir da parcela ficar para 60 dias. Você vai parcelar e só vai pagar a segunda. Você vai pagar 10 e vai pagar a segunda com 60 dias, no caso dois meses. Essa versão também é completa com correção de bugs. Esperamos que você goste. Eu amo o Huawei. É um aplicativo incrível. A pontuação dele é bem alta. Todo mundo gosta do aplicativo. Só foi um pouco ruim sobre o Widen. O Widen agora tem que ir no banco para num caixa eletrônico e você fazer seu Widen. Fora isso, o aplicativo é impressionante. É incrível. Aquela mesma história que eu já falei, continua pedindo para habilitar o Widen só no caixa do banco, tá, gente? Tem que ir para copiar o QR Code lá do caixa. Então é isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagBank, que é o PagSeguro. Quem quiser comprar alguma máquina do PagBank, você clica no link que eu deixo. Através desse link você pode executar a compra da sua máquina, escolher qual máquina você quer. Modernismat, tá com câmera na frente e câmera atrás. Também você pode comprar alguma máquina do Mercado Pago, que eu também tenho parceria. Eu deixo o link. Lá tem um valor de R$ 12,29,90, mas o valor agora atualmente é R$ 12,24,90. Se inscrevam no canal, dê um joinha, estamos juntos. Comentem o que vocês acharam e quando os comerciais passarem vídeo comercial para ajudar o canal. E se inscrevam no canal. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau.